O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, bem-vindos ao Novo Debate. Essa temporada do Novo Debate aborda o assunto da intolerância em suas mais variadas expressões. O tema foi escolhido pelos pesquisadores do Grupo de Estudos da Violência Organizacional por ser central em nossa sociedade atual brasileira. A intolerância apresenta vários aspectos em nossa realidade diária. Ela se coloca presente em âmbitos tanto público quanto privado. Em nosso programa de hoje, trataremos o tema da intolerância à sociedade da identidade de grupo, que pode ser entendida como violência em relação a minorias ou mesmo pessoas privadas de liberdade que vivem encarceradas. Nosso convidado é o professor Marco Antônio da Rocha, da Unespar Campus Apucarana e assistente social do Ministério Público do Paraná. Professor, seja muito bem-vindo ao Novo Debate. Obrigado. Como podemos alimentar a questão da intolerância associada à identidade do grupo? A tolerância, infelizmente, como foi dito, é um fenômeno muito visível na nossa sociedade hoje. E ela quase sempre é direcionada a alguém que pertence a um grupo cujas características despertem esse sentimento de intolerância nos demais grupos. Então, é difícil a gente imaginar a intolerância associada a um indivíduo, mas quase sempre é associada ao fato desse indivíduo pertencer a um grupo que tenha características que sejam negativadas pelo conjunto da sociedade. E aí entra bem a construção da identidade. Como é que ela se define e se constrói? A identidade é algo fundamental para o ser humano. Na verdade, é o que me define como eu sou. O orgulho de ser quem sou, a alegria de ser quem sou e também as dores de ser quem eu sou. Então, a identidade, ela se constrói desde o nascimento e, apesar de ela ser uma coisa individual, eu sou quem eu sou comigo mesmo, ela só se constrói na relação com o outro. Então, na verdade, a definição de quem eu sou se dá em confronto com os outros, com quem eu não sou. Então, ainda na família, na infância, eu descubro que eu sou o Marco Antônio porque eu sou diferente das minhas irmãs e dos meus pais. Então, o outro é muito importante para definir a minha identidade. Assim como o meu grupo também é importante para definir quem eu sou. E que pressões um grupo que cria uma identidade, ela pode sofrer no âmbito social? É, se a gente considerar que o âmbito social, ele é diverso, ele é formado por diversos grupos, com diversos interesses, com diversos valores e diversas ideologias, é comum e até esperado que esses grupos, em determinados momentos, eles entrem em confronto. E aquele grupo mais poderoso fica em condição de oprimir um grupo que tem menos poder. Então, com isso, a gente passa a ter grupos que têm a prerrogativa, vamos dizer assim, de prejudicar um grupo em uma condição minoritária. Por exemplo, eu estava lendo recentemente, na Grécia, crianças refugiadas proibidas de frequentar as escolas porque os gregos não aceitam que as suas crianças convivam com essas crianças refugiadas, mesmo que haja prova de que essas crianças não oferecem risco nenhum para os seus filhos. Então, aí você tem um grupo de moradores residentes tradicionais se opondo ao que vem de fora. E a gente tem no Brasil, por exemplo, resistência aos médicos cubanos, que é um grupo profissional, por grupos profissionais de médicos brasileiros. Nós temos resistência aos haitianos. Então, é comum você ter um grupo em condição de mais poder se opondo ou tentando oprimir um grupo em condição de menos poder. E isso também pode gerar uma relação de violência com essas minorias também, não é, professor? Quase sempre a intolerância do ponto de vista do desvalor, da desqualificação do outro, ela está numa fronteira muito difusa para a materialização dessa intolerância do ponto de vista da violência física. Nos Estados Unidos, por exemplo, a proteção ao direito, à liberdade de expressão, permite que o pensamento racista seja manifestado em todos os meios de comunicação, desde que ele não incentive a violência contra os negros. Mas é muito perigoso. À medida que essas ideias têm um campo para se expressar, para alguém passar da fronteira da manifestação da intolerância para a vivência física da intolerância, é muito próximo. E com as redes sociais, onde as pessoas se sentem no direito de ser sinceras, então você cria um ambiente dentro da internet que favorece a adoção de atitudes extremamente violentas. Há alguns anos atrás, nós tivemos em Santa Catarina um haitiano que foi morto na rua sem ter feito absolutamente nada por ser um haitiano estando onde um grupo dominante achava que ele não deveria estar. É uma linha muito tênue, não é, professor? Muito tênue e perigosa. Porque manifestar o ódio a alguém pode incentivar alguém que tenha mais ódio do que eu a ir para as tendências de eliminação física. Então a gente fica num campo perigoso que o Brasil, infelizmente, já adentrou. Nós temos tido minorias sendo atacadas, tivemos um caso em São Paulo de um pai passeando de mãos dadas com o filho e ambos foram agredidos porque um outro grupo entendeu que se tratava de um casal homoafetivo. Ainda que se tratasse, obviamente que não justifica a violência, mas então você tem um ambiente em que o pai adulto não pode demonstrar afeto por um filho adulto. E que tipo de pressão psicológica como, por exemplo, essa um grupo minoritário pode sofrer? Na verdade, um grupo minoritário ele fica proibido de existir na prática. Por isso que eu também não gosto da palavra tolerância como oposto à intolerância. Eu prefiro a acolhida. Eu preciso acolher o diferente, não apenas tolerar. Porque tolerar é algo assim, você pode existir desde que não... Ah, você pode existir desde que não expresse. Como alguém diz assim, eu tolero a homoafetividade, desde que um homoafetivo não demonstre carinho por outro na minha frente ou em sociedade. Então, na verdade, eu não tolero. Eu apenas consinto que exista. Mas exista no armário. Exista recluso. Então, a pressão de grupo é para que o outro grupo não exista. Para que o outro grupo não se manifeste. E, professor, por que está acontecendo isso hoje em dia? Essa intolerância, essa onda de intolerância? Eu penso que é um agravamento de uma característica do nosso modelo de sociedade que se divide em classes com acesso muito diferenciado a recursos, a educação, a saúde e a todos os direitos sociais. Nós vivemos numa sociedade da desigualdade social e uma sociedade meritocrática. A justificativa do burguês que acessa ao mercado de consumo para o seu acesso é o seu mérito. e o não acesso dos pobres é pelo desmérito, pelo não merecimento. Então, isso gera um discurso de eu mereço estar aqui e o outro não merece. E eu penso que, quando isso vai para grupos étnicos, para grupos homoafetivos, para grupos minoritários, politicamente, autoriza a intolerância a se agravar. Mas, para mim, é algo característico da sociedade burguesa. As diferenças entre as classes sociais que se definem por acesso ou não à renda e aos direitos sociais. E dessa diferença surge a diferença entre outros grupos também. Ontem, ou recentemente, começa a aparecer na internet referências, por exemplo, a grupos nordestinos de que não sabem fazer boas escolhas políticas, políticas de que são pobres porque não têm acesso ao estudo ou são ignorantes, etc. Então, a gente percebe que, na contemporaneidade, é comum você encontrar no próprio grupo que não acessa direitos a tentativa de atribuir culpa a eles. Então, para mim, a intolerância é uma característica da sociedade burguesa que se agrava em determinados contextos à medida em que a crise social também se agrava. Por exemplo, você tem uma dificuldade de acesso a empregos, que nós temos no Brasil 27 milhões de pessoas que não acessam o trabalho, desde os que estão desalentados aos que não conseguem mesmo emprego no mercado de trabalho. E aí você se depara com cinco haitianos na fila e aí você vai confundir o desemprego grave do Brasil com aqueles cinco haitianos que ali estão. Então, a crise social, para mim, é um gatilho para aumentar a intolerância social. E, professor, também tem um pouco de não se colocar um pouco no lugar do outro, como, por exemplo, dos haitianos que saíram do seu país por conta de uma crise. A ausência de empatia também é uma característica dessa sociedade. Eu não consigo de verdade me colocar no lugar do outro, portanto, eu faço a ele coisas que eu morreria se fizessem para mim ou que eu não aceitaria que fizessem. Que também tem a ver com uma sociedade extremamente competitiva. Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então, primeiro eu vou garantir o meu ou a lógica da escassez. Eu tenho que reter tudo o que eu puder, porque à medida que eu divido eu fico sem. Então, eu acho que é uma sociedade com pouquíssima empatia, com muita dificuldade de se colocar no lugar do outro. E isso acaba autorizando também atitudes extremamente violentas contra determinados grupos. E, professor, também essa intolerância pode aparecer no mundo do trabalho. De que forma? Ela aparece no mundo do trabalho extremamente competitivo, que é uma selva por promoções, por crescimento crescimento na carreira. Então, você acaba tendo trabalhadores que não são solidários uns aos outros. Mas, pelo contrário, estão numa disputa por espaço, levando o trabalho para casa, mostrando para a empresa que vestiu tanto a camisa da empresa que hoje já nem sabe mais qual é a minha camisa pessoal, porque a da empresa se sobrepõe. E aí eu acabo tendo intolerâncias também no ambiente de trabalho por disputa por privilégios e até disputa pela manutenção do meu espaço de trabalho, que já está extremamente complicado pela reforma trabalhista, que permite o trabalho intermitente, viola uma série de garantias que os trabalhadores tinham, que hoje faz com que nós tenhamos que ter quatro ou cinco ocupações para ter a mesma renda de antes. E é claro que nesse ambiente você passa a ter uma disputa muito mais violenta dentro do ambiente de trabalho. E aí alguém pode ser entregue ao patrão por ser homoafetivo, o outro vai ser entregue por votar num partido identificado com os trabalhadores, o outro por ter uma determinada ideologia. Então as pessoas têm até medo de se revelar nas redes sociais e isso ser usado de repente em seu desfavor nas relações de trabalho. Professor, dentro do contexto político das eleições de 2018, nós vimos algumas situações inclusive dentro de empresas de relações políticas, até mesmo do patrão, do chefe, estar levando para um lado político ou para outro e como o professor enxerga essa situação. Lamentável, né? Nós chegamos num grau em que um proprietário de uma mega empresa escreve nas eleições de 2018 uma carta conclamando os empregados a votar no determinado candidato. Então você nas relações trabalhistas você tem uma relação desigual de poder em que o dono da empresa, o capitalista, ele tem um poder muito maior que o trabalhador que pode ser dispensado a qualquer momento e que sabe que está num ambiente de extremo desemprego. Então existe uma coação do empregador, não foi só um, pelo menos dois, duas grandes redes varejistas, o proprietário se dirigiu aos empregados pedindo voto com um determinado candidato e fazendo uma ameaça velada de que se esse candidato não se elege ele iria rever os investimentos. Então o que resta ao trabalhador pensar? Ou eu voto conforme me foi determinado ou eu posso ficar sem o meu trabalho. Num ambiente em que você tem quase 30 milhões de desempregados isso serve como uma ordem direta. Felizmente a justiça do trabalho, a justiça eleitoral se mobilizaram no sentido de punir ou de fazer um acordo com esses empresários no sentido deles reverterem o estrago que haviam feito no direito ao livre exercício do voto dos seus trabalhadores. E isso nós vimos, né? E o que nós não vemos no dia a dia de outros trabalhadores no Brasil inteiro. com certeza. Com certeza. Esse exercício do poder pelo patrão ele acaba se tornando violento em determinados momentos e quanto maior o desemprego mais poder ele tem de exigir determinadas condutas dos seus trabalhadores. Na verdade é como se o capitalista virasse uma espécie de Big Brother, né? Que tudo vê, que tudo exige e tudo determina. Restando uma margem de liberdade muito restrita para esse trabalhador. E infelizmente a reforma trabalhista quando vale o acordado sobre o legislado colocou o trabalhador numa condição muito frágil. Inclusive de reduzir a única hora de almoço que ele tinha para até 15 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Olá, o novo debate está de volta. O tema de hoje é a intolerância associada à identidade de grupo. E o nosso convidado é o professor Marco Antônio da Rocha da Unespar Campus Apucarana e assistente social do Ministério Público do Paraná. Professor, você tem alguns estudos voltados à população carcerária. Falando de identidade como que a gente pode delimitar essa identidade dessa população em específico? É um grupo bem diferenciado porque na verdade eles não são um grupo clássico como os muçulmanos os ciganos ou os católicos. Eles não se identificam enquanto criminosos e não sentem orgulho disso. Eles acabam se transformando num grupo por uma necessidade de defesa e de sobrevivência. Então, quando eu entro numa penitenciária como condenado se eu não me defender e se eu não me organizar em grupo eu não sobrevivo. Mas eu não tenho orgulho de pertencer a esse grupo. Eu não tenho uma pretensão de me manter nesse grupo porque a sociedade ela é muito certeira no recado que me dá do que me acontecerá caso eu continue nesse grupo. Então, ela é um grupo contingencial formado para garantir a sobrevivência dos que pertencem a esse grupo. E falando continuando a falar da população carcerária o professor tem um trabalho sobre saúde que é uma das carências que eles têm. O professor pode contar um pouco mais? Sim. As pessoas privadas de liberdade no Brasil pela lei de execução penal que é de 1984 a lei 7.210 eles têm uma série de direitos direito à assistência social à cultura ao esporte ao lazer à educação e à saúde mas esses direitos não são respeitados na penitenciária então, por exemplo a época que eu fiz esse estudo já faz algum tempo em 2011 eles, nós das 29 unidades penitenciárias do Paraná apenas duas tinham equipe de saúde completa então, na verdade a saúde é mais um dos direitos negados à população prisional no nosso país mas também se nós formos pensar quem está fora da penitenciária também não tem direito à saúde existe uma regra sociológica de que na prisão eles têm que estar pior do que a pior condição de quem está fora da prisão que é para não incentivar que as pessoas vão para a prisão então, por isso a gente entende que o não acesso na prisão tem que ser pior que o não acesso para a população livre o professor acredita que essa tendência é piorar? eu sou um realista esperançoso como diria o Ariano Suassuna ele diz que o otimista é um tolo pessimista é um chato e a gente tem que ser realista esperançoso eu acredito sempre que nós poderemos ter boas novidades no campo prisional é um campo mais complexo mas nós temos o GEDUC que é um projeto da USP que leva estudantes para dialogar com os presos nós temos projetos de entrada da sociedade no cárcere através dos conselhos da comunidade nós temos iniciativas no campo da educação nós temos novidades boas acontecendo infelizmente no campo prisional elas não são tão divulgadas mas existem iniciativas de norte a sul no país tentando tornar a prisão menos prisão por isso eu digo que eu sou um realista esperançoso apesar de que a tendência que mais me assusta no Brasil não é a condição do preso mas é o aumento da massa encarcerada o Brasil hoje é o terceiro país que mais encarcela no mundo ultrapassamos a Rússia estamos atrás apenas da China e dos Estados Unidos só que a China e os Estados Unidos estão numa tendência de queda e nós estamos numa tendência de subida então existem projeções que daqui a 50 anos mantida a proporção atual 50% da população brasileira estará encarcerada professor é difícil não falar sobre a população carcerária e sobre intolerância e não lembrar de por exemplo muitos políticos até pessoas da sociedade civil que vem falando sobre o bandido bom e o bandido morto como que o professor acredita que nós devemos encarar esse tipo de pressuposto de uma maneira extremamente crítica porque realmente esse é um é um adagio que se fala muito e que rende muito voto o discurso do ódio contra o criminoso só que nós nos esquecemos que o criminoso é um ser humano e que o crime é uma conduta inerente ao ser humano em qualquer cultura em qualquer ambiente geográfico então se nós não aprendemos a lidar de maneira mais inteligente com o crime ele se volta mais violentamente contra nós porque o preso olha para a sociedade e diz hoje eu estou contido amanhã estarei contigo então se você não se importar com o que fazem comigo enquanto eu estou privado de liberdade eu sairei daqui um dia e nós temos notícias e mais notícias de pessoas que cumpriram 20, 25 anos de pena e na primeira semana de liberdade cometem outro crime gravíssimo por quê? porque enquanto estavam reclusos foram tratados como animais e que comportamento eu espero dessa pessoa quando sai hoje nós temos quase 800 mil pessoas presas no Brasil são 800 mil potenciais violentos quando saíram da penitenciária porque não tiveram acesso a saúde assistência social a educação enquanto estiveram lá não se trata de pensar no outro não se trata de pensar no que cometeu o crime mas de pensar em mim nas minhas filhas na minha família que precisamos de um ambiente mais pacífico para viver portanto a realidade criminal tem que ser pensada de uma maneira um pouco menos simplista do que a ideia de simplesmente eliminar quem comete delitos professor a gente falou muito sobre tolerância e também empatia é um momento então de importância dessas duas temáticas com certeza nesse momento mas é até ingenuidade a gente esperar alguma empatia de quem está entre aspas livre com quem está encarcerado se nós não temos empatia com haitianos que estão no Brasil longe da pátria da família desempregado sem acesso ao mínimo nós não temos empatia com pobres nós não temos empatia com homoafetivos entre aspas iguais a nós mas diferentes por uma outra condição então pensar em empatia do cidadão livre com o preso talvez seja até ingenuidade mas se nós não começarmos a desenvolver um sentimento diferente em relação a essa massa que mundo nós estaremos vivendo um mundo cada vez mais violento é como se nós estivéssemos sentados sobre uma panela de pressão ao invés de desligarmos o fogo nós aumentamos a chama a cada dia e como combater essa intolerância que está dentro da nossa sociedade tanto com a população carcerária quanto para outros grupos minoritários eu acredito muito na educação acredito muito que a escola a universidade todos os espaços formativos devem gerar oportunidades de debate sobre a intolerância e esse programa que a gente está hoje aqui gravando ele é importante para ajudar as pessoas a refletir um pouco mais sobre determinadas condutas porque a gente vai se deixando levar pelo inconsciente coletivo a gente vai se deixando levar pela ideologia vigente e não para para pensar sobre as consequências desses valores para o conjunto da sociedade então para mim uma forma de desenvolver mais empatia e superar intolerância é pela educação é pelo convívio com o diferente muito obrigada professor pela sua presença hoje o novo debate de hoje já está terminando mas você pode saber mais sobre esse assunto no novo.org.br lembrando que o novo debate é uma parceria entre a UFPTV e os programas de pós-graduação em tecnologia e administração da Universidade Tecnológica do Paraná a programação completa da UFPTV está no nosso site tv.ufpr.br obrigada pela companhia e até a próxima